Meus amigos, vou estar dando a dica para vocês de como vocês prepararem o gesso para que vocês possam tapar buraco aí na sua casa. Estou usando aqui um gesso, eu não uso massa, eu uso gesso, seca rápido e fica excelente o trabalho. Então eu vou estar dando essa dica para vocês de como vocês prepararem o gesso. O gesso tem alguns detalhes para que você possa preparar o gesso, porque a secagem dele é muito rápida. Então eu vou estar dando essa dica para vocês. Uma vasilha, eu tenho aqui uma espátula para poder estar mexendo, espátulazinha pequena. E uma outra celuloide, uma espátula para que você possa estar passando o gesso. Eu tenho aqui também um pouquinho de água. O detalhe é o seguinte, primeiro você coloca o gesso, uma quantidade que você acha que vai tampar os buracos aí da sua parede. Uma quantidade. Por quê? Se você preparar muito, você pode até perder, porque a secagem vai ser muito rápida. Então você vai colocando por etapas. Eu sempre faço dessa forma e fica bem legal você utilizar por etapas. Então coloquei o gesso, aqui está. Como que você vai fazer? Você vai diluir um pouco de água. Um pouco. E você vai estar mexendo. Você tem que ir colocando pouca água. Vai formar uma pasta. Como vocês podem ver aqui. Aí mexe bem, tem que mexer bem. Um detalhe. Procura sempre deixar o gesso meio mole. Se você deixar ele meio duro, ele vai secar muito rápido. Então você deixa ele meio mole. Dessa forma assim. Já está bem preparado. É rapidinho. Você mexe bem. Ele já está em processo de presa, como muitos dizem. De secagem. Então você vai fazer dessa forma aqui. Aí. Está mole. E agora eu vou estar dando uma dica para vocês. Aqui está. Vou estar utilizando aqui. Para que vocês possam ver. Dessa forma. Você pode estar passando com a espátula. Agora. Você pode estar usando a celuloide. É rapidinho. Celuloide. Depois, claro. Você vai ter que usar uma lixa fina. E fazer isso aqui. A secagem é bem rápida. É isso. Tampa bem. Aperta bem. Para que o gesso entre todo no buraco. Isso aí. Volta. Vai puxando o gesso. É isso aí. Tampado. Eu procuro sempre deixar bem lisinho. Na hora de você passar a lixa. Vai passar a lixinha. Vai tirar todas as imperfeições. Legal. Sem problema. É isso aí. Está feito. Certo. Então. Como preparar o gesso. É muito importante. Certo. Meus amigos. Fica aí. Essa dica para vocês. De como vocês estarem preparando o gesso. Para tapar buraco. Aí na sua casa. De uma forma bem simples. Eu não uso massa. Porque a massa. Ela vai puxando. Ela vai ficando aqueles buraquinhos. O gesso não. O gesso seca por completo. Está aí. Bem simples. E você está. Preparando o gesso. E tampando buraco aí na sua casa. Certo. Meus amigos. Aí está meus amigos. Mostrando para vocês. Como que ficou. O gesso. Olha. Não deu nem cinco minutinhos. Ó. Virou uma pedra. Certo. Por isso que você tem que trabalhar rápido o gesso. Porque se você demorar muito. Ele vai secar rapidinho. Então é isso aí. Estou dando essa dica para vocês. A parede praticamente já está seca. Depois vou estar passando uma lixa. Certo. Então fica aí essa dica para vocês. De como vocês prepararam o gesso. Tchau.